O falar em coração, a emoção, elas estão tomando conta de todos aqui no memorial e com certeza de vocês aí de casa. Afinal, está chegando o momento de conhecermos as cinco finalistas, aquelas que estarão a um passo da coroa de Miss Brasil. Olha, dá pra imaginar o que se passa na cabeça e no coração de cada uma dessas mulheres lindas que chegaram até aqui? É, gente, mas agora não tem jeito. Daqui a pouquinho nós saberemos quem serão as cinco finalistas. Daqui a pouquinho. Vamos lá? Quem será, Naila? Vamos lá. Vamos aí analisando. As torcidas se manifestando. Eu já estou com o envelope aqui. Já está aqui. É, está aqui. Vamos à primeira, não? Você chama? Vamos, eu chamo à primeira. Vou apresentar para a nossa plateia e para todo o Brasil, a primeira finalista do Miss Brasil 2010. Ela é a Miss... Minas Gerais! Uau! Mineirinha! Minas Gerais! Pedro Alira! Minas Gerais! Atenção, mais um estado muito bem representado. Atenção à quarta semifinalista. Um passo à frente com um sorriso especial. Miss... Paraná! 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 Ate o coração, hein, Otávio. Neste momento é uma tensão incrível. Faltam só três. Faltam só três. Só três. Bom, um passo à frente também, a Miss Amazonas. Amazona! Uau! Parabéns, Lílian Lopes. E agora sim, a penúltima semifinalista. Ai, meu Deus do céu, quem será? Vamos lá. Um passo à frente, bem-vinda! Paraíba! Aje coração, afinal de contas, só falta uma finalista. Quem será? Bom, a última finalista vem do Distrito Federal. Espírito Federal! Lílianne, obrigada! Obrigada a todas as outras vices. Meninas, vocês brilharam. Obrigada de coração. É verdade. E agora, nós vamos conhecer um pouco mais dessas moças. Olha aí, gente, elas vão sortear as perguntas e vão responder. Na verdade, nós vamos até elas agora e vamos às perguntas. Você está com aí com os... Aqui estão as minhas perguntas e vamos lá agora. Eu também estou com envelopes. Por favor. Três envelopes, obrigada. Atenção. Deixa eu ver, cadê o sorriso das meninas? Cadê o sorriso? E a emoção! Alegria, hein? As cinco mulheres mais bonitas do Brasil. É verdade, é verdade. Bom, vamos começar então com a entrevista. Senhores jurados, por favor, atenção. Eu chamo primeiramente a Miss Minas Gerais, Débora Lira. Minheirinha! Viu? Eu tenho três envelopes. Você escolhe um. Abre, por favor. Está nervosa? Pergunta, né? Não, estou calmo. Miss Minas Gerais, a sua pergunta é a seguinte. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Boa noite a todos. Bom, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu iria mudar a relação entre os povos. Porque caso a gente conseguisse fazer isso, a gente poderia diminuir as guerras e todos os problemas que tivemos no passado e que estamos vendo hoje. Obrigada. Boa. Obrigada, Miss Minas Gerais. Por favor, Paraná, dê um pulinho aqui à frente. Estado fantástico. Tem um belo autódromo lá no Paraná. Por favor, escolha aqui. Não, pode escolher aqui as duas perguntas. Aqui, passa para mim aqui, por favor. A pergunta é a seguinte. Nossa, que pergunta. Uau. Estranha, mas bacana. Se você fosse um animal, com qual animal você se identificaria? Boa noite a todos. Boa noite, meu Paraná. Se eu fosse um animal, eu seria um leopardo. Uau. Eu acho que ele tem força e garra. E eu sou bastante forte em todas as situações da minha vida. Maravilha. Pode levar. Obrigada, Miss Paraná. Obrigada, o animal. Eu chamo agora a Miss Amazonas, por favor. Temos dois envelopes. Qual você escolhe? A sua pergunta, Miss Amazonas, é a seguinte. Se você pudesse jantar com alguém, com qualquer pessoa do mundo, com quem seria e por quê? Boa noite a todos. Eu jantaria com a minha família. Meus pais sempre me apoiaram. São minha base, minha estrutura. Nos melhores e piores momentos estiveram comigo. E com certeza seria eles a minha escolha. Obrigada. Não espera aí. Parabéns, um paraíba. Parabéns, um paraíba. Tudo bem? Tudo bem com você? Parabéns, hein? Bom, a sua última pergunta que está nas minhas mãos aqui é o seguinte. O que você acha que ainda precisa ser inventado e por quê? Eu acredito que a cura para a AIDS, que é uma doença que ainda aflige muito a nossa sociedade e muitas vezes de maneira trágica. É verdade. Obrigada. Parabéns, leve aqui. Obrigada, um paraíba. Bom, Ministro do Espírito Federal, por favor. É a última pergunta. 50 anos tem lá na idade. Eis a pergunta. As praias do Brasil são tão bonitas. Como você faria para preservá-la? O que você faria para isso? Bom, se eu pudesse, eu investiria na educação, porque não adianta apenas uma pessoa preservar as praias. Então, cada um deveria fazer a sua parte, preservando, não jogando lixo. E a educação, com certeza, seria a melhor solução para isso tudo. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Ministro do Espírito Federal. E agora, atenção jurados, atenção todos vocês. Agora, vocês terão a última oportunidade de observarem cada detalhe dessas candidatas. É isso, Naira? Por favor, é a última chance. Este é o último desfile, que chamamos de Final Look. Vamos conferir. Por favor, de Minas. Miss Minas Gerais. Paraná. Amazonas. Todas aí. Miss Paraná. Parabéns, Paraná. Amazonas. Lilian Lopes. Miss Paraíba. Paraíba na passarela. Natália Taveira. E a última finalista, Miss Distrito Federal. Lidiane Matos. Obrigado, as candidatas. Pera só, gente. Fala a verdade. Chegar até aqui, com certeza, já é uma vitória para todas. Mas só restam cinco. E uma delas será a nossa representante da beleza.